Então eu queria que vocês deixassem aí, qual client que você usa, tá ligado? Se você usa o Bad Lion, se você joga o Minecraft no Forge, ou, mano, o que que você usa, tá ligado? Salve galera, beleza? Aqui eu sou o FakeBom. Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer uma textura, né, que eu vi que tinha bastante gente comentando, pedindo essa textura que eu gravei no meu último vídeo. Então eu decidi tá fazendo esse vídeo aqui, né, também pra liberar já ela, vai tá aí na descrição, né. Então já deixa o like se você apoia as texturas aqui no canal, não esquece, por favor, deixa o like, que isso me ajuda demais, beleza? E me incentiva também a trazer vídeo não só de Skywars, como de textura também. Então se você apoia as texturas, não esquece de deixar o like, beleza? Então agora sim, vamos pras partidas e bora lá, galera. Beleza, vamos que vamos. Como eu falei, essa textura tá aí na descrição e já é uma textura bem antiga, na real, mano, que eu uso, já faz bastante tempo. E sempre quando eu gravo com ela, muita gente pede, tá ligado? Eu acho que eu já até gravei um vídeo que eu libero essa mesma textura, mas como é um vídeo muito antigo, nem eu vou lembrar. E... Então não tem como passar pra vocês qual vídeo foi, tá ligado? Porque eu não sei, eu não lembro. E beleza. Então eu só queria agradecer também outra coisa, mano, que o feedback do canal tá voltando aos poucos. E eu tô muito motivado, de novo, a trazer vídeo. Bastante vídeo, né, no caso. Ah, não, o cara comeu maçã, véi. Agora o negócio dele que não tá funcionando. Ai, ai. Nossa, matei. Meu Deus. Meu Deus que eu matei esse cara, nem a pau. Nossa, eu jurei que eu ia morrer. Eu jurei que eu ia morrer pros caras. Caraca, velho, o cara tava muito forte. Cê tá maluco. Nossa, mano, eu fiz muita cagada. Eu joguei enderpeel pro cara, véi. Não. Não, 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 não. Ah, mano. Por que que eu joguei aquele enderpeel? Eu realmente achei que eu não ia conseguir voltar, tá ligado? Depois de tanto tempo. Que eu ia ter que criar outro canal. Inclusive, pra quem me segue sabe. Que eu já tava com a ideia de criar outro canal. Porque eu achei que o YouTube tinha matado o meu canal e meus inscritos, tá ligado? Então, eu já tava... Já tava pensando em criar outro canal. Já tinha conversado com uma galera também. Que manja um pouco mais. E eles me falaram que ia demorar um pouquinho. Mas conforme o tempo, talvez ia voltando. Que não era pra eu desistir desse canal, né? E aí aconteceu que do nada... Cês voltaram aí pro canal, tá ligado? Aconteceu mesmo. Tipo, eu falei num dia que eu ia criar o canal. Uns dois dias depois vocês já voltaram a me apoiar, tá ligado? Então foi muito da hora, foi muito bom. E... Contanto que não precise criar outro canal, né, véi? Se não precisar, melhor. Beleza, vamos ficar daqui atirando nos caras. Que eu acho que vai ser uma boa. Nossa, o cara ali tá morrendo, certeza. Ai! Derrubei! Nossa! Nossa! Sai, parça! Nossa! Não, não, não! Por que esse cara entrou aqui, véi? Por que esse cara entrou aqui, véi? Não, véi! Nossa, ele tinha... Ah, ele te amassou! Eu não acredito que ele te amassou. Eu não acredito que esse cara te amassou, véi. Eu não acredito que esse cara te amassou, véi. Meu Deus, ele tinha um capacete cantado também. Desce. Ah, não. Ah, não. Que cê usou isso. Ah, não. Que cê usou essa tática. Cê usou essa tática mesmo, rapaz? Morre aí, parça. E galera, então continua apoiando aí o canal, por favor. Isso me ajuda demais, né? E deixa ideias aí, mano, de que tipo de vídeo vocês querem, né? No Sky Wars. Eu tô com algumas ideias, tá ligado? Eu tô com a ideia de voltar a fazer a série de textura. Que aí eu não preciso ter tanta criatividade, digamos assim, de inventar um vídeo totalmente novo que ninguém fez, tá ligado? Fica até mais fácil pra mim. Mas eu queria que cês me dessem aí algumas dicas também, né? Do que eu poderia estar fazendo, mano. Porque por mais que eu sempre gravei Sky Wars e tal, eu também fico sem ideia alguma hora, tá ligado? Por enquanto não. Por enquanto eu não tô sem ideia. Pode ficar tranquilo. Mas seria bom cês já me mandar as ideiasinhas de vocês, né, mano? Pra quando tiver acabando as minhas eu usar as de vocês. Matei. Tadinho. Tadinho do homem. Eita, agora vai virar uma treta. Se liga. Agora eu venho e derrubo você. Os caras são muito patinho. Muito patinho. Ah, o cara tá me jogando ovo. Ó, meu Deus. Quem poderia imaginar que ele me tacaria o ovo? Falou. Falou, né, parça? Ganhei já? Que isso, mano? E, galera, eu queria pedir também outra coisa, mano. Eu vi que muita gente comentou lá no meu vídeo de Bad Lion que tem outros clients melhor, tá ligado? Então eu queria que cês deixassem aí qual cliente que você usa, tá ligado? Se você usa o Bad Lion, se você joga o Minecraft no Forge. Ou, mano, o que que cê usa, tá ligado? Porque eu vi muita gente comentando pra eu testar outros clients. E eu nem sabia que tinha tanto cliente, véi. E cês comentaram, tipo, uma porrada de cliente lá, tá ligado? Que eu nem sabia da existência. Então se vocês quiserem que eu faça um vídeo testando, comenta aí embaixo quais que são os clients mais usados, tá ligado? Que eu vou fazer um vídeo testando os mais usados. E aí a gente vai fazer aí o nosso veredito pra fazer qual é o melhor, né, mano? Porque eu sou um... Um... Como é que é? Um... Não é jurado. É um... Mano, eu esqueci. Um crítico. Eu sou um crítico de cliente. Eu critico todos os clients do Brasil e descubro qual é o melhor. Mano, o cara tá full Dima, parça. Cê tá de caô comigo. Joga Speed. Vem, parça. Vem, parça. Vem, parça. Esse aqui é o famoso homúnculo. Ah! Corre. Corre, parça. Ah, mano. Falei zoando, mano. Corre não, mano. Boa, matei. O cara tentou... Mano, o cara literalmente só correu e... Não fez nada, tá ligado? Eu não entendo, eu não entendo. Se fosse correr pra fazer alguma coisa, tipo comer uma maçã, algum bagulho assim, eu acho suave. Mas o cara não fez nada. Ele só morreu. Tá, vamos... Vamos ver se eu acho um... Ah, não tem um arco, véi. Queria ter um arco. Vai dar ali no meio. Opa. Ah, o cara é hack. Ah, o cara é hack. Ah, o cara é bem hackzinho. Mas é bem hackzinho mesmo, né? É bem hackzinho mesmo, né, galera? Beleza, galera. Vamos pra próxima partida. E é o seguinte, galera. Eu queria saber também de vocês aí nos comentários se tem algum cliente que é a prova de hack, tá ligado? Eu lembro que uma época o Bad Lion era. Eu não sei se ainda é, mas ele era a prova de hack, tá ligado? Então, não dava pra usar. E o cara me bugou, mano. Você tá zoando, parça. Olha isso. Eu tô bugado dentro de um bloco. Ah, legal, né, Red Sky? Parabéns, Red Sky. Parabéns, Red Sky. Eu nem tô morrendo aqui não, imagina. Mano, que servidor bugado, parça. Eu tô dentro de um bloco, mano. Como é que pode, véi? Mano, eu juro que eu só gravo aqui ainda, porque muita gente nos meus comentários fala que tem Mine Pirata e que prefere que eu grave aqui pra aparecer nos vídeos e pra... Pra ser a mesma comunidade, tá ligado? De gravação e de vocês jogando. Mas enfim, né? Ah, agora minha partida já tá perdida, mano. Eu vim pro meio e fiquei bugado num bloco. Agora já era minha partida. Os caras tá todo mundo forte e eu tô na bosta. Ó o cara hack. Ó o hack. Ah, mano, para de usar hack, seu merda. Você é muito ruim, velho. Tá, acaba. Vou fazer time com esse flash aqui. Porque o hacker tá lá em cima, mano. Olha que cara mongol. Olha que cara mongol, parça. Mano, vamos levantar uma tag na moral, velho? Porque olha isso, todas as partidas que eu joguei hoje tinham hack, cara. Não é possível, mano. Eu sou um imã de hack. Vamos levantar uma tag, hashtag fake mod. Mano, caraca, cara. Não é possível, mano. Não é possível, eu juro. Eu juro que de todas as coisas possível, isso não é possível, mano. Todas as partidas tem um hack, cara. Todas. Todas. Não tem exceção, tá ligado? Mano, isso não é normal, cara. Não é possível, mano. Não, eu não consigo... Eu não consigo... Olha isso, mano. O cara tá voando. O anti-hit dos caras não apita. Não é possível, mano. Que os caras têm um anti-hit tão ruim. Meu Deus, mano. É triste, tá ligado? É desanimador. Vem, parça. Olha que cara mongol, mano. O cara vai ficar correndo de enderpeel, velho. Mano, eu vou me equipar aqui ao máximo, porque esse cara é doente, velho. Ai, mano, que desânimo, velho. Tem hack na minha partida e eu tenho que jogar até o final, né? Pra tentar ganhar, porque... Tem tanto hack burro aqui que é capaz de eu ganhar desse também, que... Pelo jeito, um esperto ele não é, né, mano? Pra tá usando hack. Já começa por aí, né? Ai, mano, que desgraça, velho. Que desgraça. Sabe por que o anti-hit dos caras é ruim, galera? Mano, literalmente é porque eles programaram o anti-hit pro lag do server. E aí, o anti-hit não sabe diferenciar quando um cara tá voando e quando um cara trava no ar. E simplesmente o servidor não bane nenhum fly, tá ligado? Mano, todo mundo pode voar tranquilamente no Red Sky, velho. Se vocês quiserem, velho, eu posso fazer um vídeo mostrando como esse servidor é falho. Eu posso usar hack aqui. Obviamente, se vocês quiserem, né? Se vocês acharem que é uma boa ideia. Usar hack aqui só pra mostrar, mano. Pra mostrar como é falho, tá ligado? Nossa, velho. Eu queria mostrar pra vocês como é de boa usar fly aqui. Que não dá ban. Realmente não dá ban. Você pode usar quanto tempo você quiser, o tanto que você quiser e não vai dar ban. Porque o servidor não reconhece que é um fly. O servidor só acha que é um lag, tá ligado? Porque como eu falei, o anti-hit foi programado pra reconhecer essas travadas no ar ou os caras voando como se tivesse alguém realmente travado, tá ligado? E não um hack. Olha que retardado, mano. Que doente, cara. Mano, olha isso, mano. GG, GG, ganhei com o cara. Vou dar a win pra tu. Aê, moleque. Nice, mano. Pelo amor de Deus, velho. Que cara doente, parça. Ah, eu falei que ia dar a win pro cara e ele se matou. GG. Enfim. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Enfim, é isso. Baixe a textura aí, tá na descrição. Era pra ser um vídeo de textura e, mano, olha o tanto de coisa que aconteceu, velho. Eu me estressei com um hack. Um hack ficou correndo. Mano, eu só peguei hack. Não, todas as partidas teve hack. Não é possível, cara. Depois, na edição, eu vou até ver isso. Mas eu acho que todas as partidas realmente tiveram hack. Enfim, é nóis. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau.